Patinho de ouro, quem tem criança sabe o quanto isso é precioso, é uma fábrica e tem tudo que você possa imaginar com preço de fábrica, que é muito, mas muito inferior ao preço de loja, né? Sem desmerecer nenhuma loja, mas quanta gente, assim, em quantidade, não tá com muito dinheiro no bolso? Gente, olha, são coisas lindas e barapés, a Giovana capricha em tudo, aquela roupinha, sabe? Muito bem feita, muito bem acabadinha, agora tem até berço, cara. Com amor. Com muito amor, porque pra fazer coisa pra criança, tem que ter acima de tudo amor, pra criança não, né? Qualquer coisa que se faça tem que ter amor. Olha, aqui, olha essas camisetinhas, olha o acabamento, que graça, o algodão de extrema qualidade, tudo acabadinho, R$2,50. Do recém-nascido ao extraje, tá? Aqui os bodys, olha, R$3,90, olha que coisa gostosa. De manga curta e manga longa também, tá? Do recém-nascido ao extraje também, os bodys. É o que tem de conforto pra bebê. Esses macacõezinhos aqui, R$4,90 de manguinha e perninha curta. Isso, de verão do recém-nascido ao extraje, modelos, cores, tamanhos. Mas é muito barato, gente. O mais importante, em três vezes, acima de R$100,00. Esse preço, ah, acima de R$100,00, em três vezes. Gente, não, é o preço é de babá, né? Não tenho a dizer, tem tudo, tudo, tudo. Olha, carrinhos... Continuamos com a promoção. Três de R$32,00. São carrinhos importados, belíssimos, tá? Quatro estampas, três posições, tá? E outros modelos com outros preços também. E olha, tem tudo que você precisar pro seu bebê, tem. Desde a chupeta, gente, até o berço, a cômoda. Até 12 anos. Então, olha, quer pagar baratinho, levar coisa de bom gosto e de qualidade, é Patinho de Ouro Rui. Nas Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos. Tem também no SP Market, né? No SP Market também. 284-4024, telefone é 831-1213. Não vai abrir dia 22, 24, dia 25, abre das 12 às 17. 17 horas. Patinho de Ouro, espero que eu vou te mostrar mais.